Olá a todas e todos, tudo bem? Meu nome é Marília Tardelli, para quem não sabe. Bom, esse é meu restauro de formatura. E para me acompanhar, eu vou chamar aqui a minha banda, quer dizer, os músicos que vão me acompanhar hoje. Pode entrar, galera. Obrigada. 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 Amigos, que notícias me dão de você Sei que nada será constar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Amigos, que notícias me dão Amigos, que notícias me dão Amigos, que notícias me dão de você 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 Oh, I'm not afraid of this rover I'm just crossing over And if I never had a sail I'd be rich as all those Rockefeller Life could be so divine To the sunny side of the southern sunny sun Since the sunny side of the sunny sun Is there a sand of the sky? It's a sand of the storm I'm just crossing over And if I never had a sail To the sunny side of the sunny side of the sunny sky I was just crossing over the sunny side A CIDADE NO BRASIL E agora eu vou apresentar essa banda que está me acompanhando hoje. Queria agradecer muito por vocês terem topado. Bom, é isso. Vou tentar não me emocionar muito. Mas obrigado também a quem veio e quem está assistindo. E esses quatro anos também vou agradecer aos meus pais aqui por tudo. Bom, é isso. Uma pessoa que me conhece desde que eu não lembro. E está aqui hoje. Então, foda demais. Bom demais. É o Fernando Amaro, na bateria. Uma pessoa que eu sou mega, mega fã. E fiquei super feliz também que está aqui. Essa baixista incrível. No contrabaixo, Vanessa Ferreira. E aqui essas duas pessoas que também devo muito a elas desse período todo. Na guitarra, Igor Boulos. E no piano, Luís Chames. Essa foi On The Sun Inside Of The Street. E a próxima é How My Heart Sings. 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 Hoje, quando você vem, me diz que você me ama Então, você sempre me ama e faz meu coração feliz E singa sobre a springtime, por favor, por favor, por favor Desde que dia em maio, você fez meu caminho Springtime, flowers glow the whole way through So se você dance with me, we can dance in green Or if you will applaud and we can dance in for My heart sings all day when you look at me that way Oh, how my heart sings with your knees Esse daí they don't know the whole way Música 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 Vem família A que a gente vai fazer agora é Ponta de Areia, também do Milton Nascimento E aqui comigo Camila Ronza, a voz Lucy Brand E Pedro Iaco Música 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 Ponta de Areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava minas ao Porto Amar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista Velho maquinista Com seu boné Lembra um povo alegre Que vinha Música 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 Agora a banda deixa a gente por uma música e fica só... Saúde, palmas aqui pessoal para saber... Saúde, palmas aqui pessoal para saber... Essa última foi Ponta de Areia e a próxima vocês vão ver. É isso. A gente também. A gente também. Música 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 Tchau, tchau 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 Queria agradecer de novo aos cantores Camila Ronza Lucy Brand Pedro Iaco Obrigada E queria chamar a banda de volta E o meu convidado aqui, o Dani Tem uma banda de novo aqui Pernando Amaro na bateria Igor Boulos na guitarra E aqui também o Luiz Chames no piano E Vanessa Ferreira no contrabaixo E Daniel D'Alcantara no trompete E Daniel D'Alcantara no trompete Aie 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É isso, estamos chegando aqui no final Na última música E apesar de tudo Eu queria agradecer Esses quatro anos aqui Terminando essa faculdade Queria agradecer aos meus pais A todo mundo, a todos os funcionários daqui Todas as funcionárias Toda a galera do som, da imagem aqui Todo mundo Queria agradecer de novo a essa banda E todo mundo Por tudo E especialmente também o Bruno Matos Que me ajudou muito esses quatro anos É nóis E apesar de não estar tão nervosa Eu estou muito emocionada Porque É muito bom poder terminar esses quatro anos E é difícil cantar emocionada também, gente É difícil Mas queria agradecer também E dizer que é isso Obrigada a todo mundo Meus pais, meus irmãos É nóis Obrigada E queria chamar de volta aqui ao palco Os cantores As cantoras E o cantor Aqui Para fazer a última Ou yes O que é isso Vamos de Akiol, Toninho Horta, para fechar da melhor maneira possível, aos trancos e barrancos, mas feliz. É isso. Galera, valeu todo mundo, valeu quem colou, valeu funcionários e funcionárias de Souza Lima, valeu minhas professoras, Tati Parra, Daniel da Alcântara, meu professor Zasso, a Júlia Tigel, a Cindy, que eu cantei a música ali com a letra dela, e a galera aqui do som do áudio, Juliano, Thiago, o Seu Pedro, o pessoal da sala de estar, é isso, valeu. E de novo aqui a banda Luiz Chames no piano, Igor Boulos na guitarra, Vanessa Ferreira no contrabaixo, Fernando Amaro na bateria, Pedro Iaco na voz, Lucy Brand na voz e Camila Ronza na voz também. É isso. Vamos, Nelson. Oh, Minas Gerais, um caminhão Leva quem ficou por vinte anos ou mais Eu iria a pé com meu amor Eu iria até meu pai sem um tostão Em Minas Gerais, alegria é guardada em cofres Catedrais, na varanda eu vejo o meu amor Tem benção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto, bendito é o fruto, bendito é o fruto, bendito é o fruto Dessas Minas Gerais, do Minas Gerais O que você diz? Yeah, I am. Come on. Leva quem fica por vinte anos ou mais A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto